Fala rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês vão ganhar 3, 1, 2, 3 cartas lendárias que você precisa muito e que tá muito forte Então quer aprender? Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E agora é o seguinte, já estamos aqui de volta na minha conta principal do Clash Royale Pra poder mostrar pra vocês uma coisa muito boa que aconteceu no Clash Royale Isso mesmo, 3, 1, 2, 3 cartas lendárias pra você hoje, agora, ganhar agora Quer ganhar? Então se liga só Mas ó, antes eu quero falar pra vocês que vocês estão vendo aqui o layout diferente É, estamos ao vivo no Facebook, se você não conhece o link do Facebook, tá aqui embaixo na descrição É lá que eu faço todas as minhas lives de Clash Royale Gosto de Clash Royale, Brawl Stars, gosto de Clash of Clans, qualquer outro jogo Lives são lá, vídeos aqui, beleza? E quer aparecer nos vídeos, é claro, você pode aparecer, mandando mensagem aqui no chat Aqui ó, a galera manda mensagem, aparece no chat Compartilha a live, aparece aqui embaixo também Manda estrelas aí pra mim durante a live, aparece aqui como estrela da live E claro, se você entrar lá e curtir a página, você vai aparecer aqui em cima O nome vai aparecer aqui durante o vídeo, a live e tudo Então, só vem mano, não apareceu ainda? Quer aparecer? Vem com a gente mano Então é isso mano, vamos começar agora E vamos jogar agora, aprendendo aqui ó Vocês aprendendo como pegar aqui 3 cartas lendárias agora mano 3 cartas lendárias, aqui, muito simples, no desafio especial Desafio da estratégia do cemitério Aqui você vai ganhar 3 cartas lendárias Vamos entrar aqui, eu tô com 11 barra 0 Porque eu resetei né, eu perdi com 11 Agora eu vou falar, eu vou gravar agora Pra mostrar pra rapaziada, beleza? Bom, como você vai ganhar 3 cartas lendárias? Se só tem 1 carta lendária aí Bruno Calma, é o seguinte, quando você chega a 6ª vitória Você ganha 1 carta lendária Chega a 9 vitórias, você ganha outra carta lendária E com 12, outra carta lendária Então são 3 cartas lendárias, todas do cemitério Se você tiver precisando de cemitério Ou quiser botar ali pra mais um nível Essa é a chance Não pode deixar de jogar não Primeira entrada é grátis, as demais Se você conseguir, se não conseguir fechar Você pode recomeçar de onde você parou Assim como eu, recomecei aqui com 11 E continuar no lugar que você parou por 100 gemas É muita gema, eu sei Mas é o que tem pra hoje, né? Então é isso Bora lá em busca desse cemitério Esse último cemitério Eu já ganhei 2 hoje aqui nesse desafio Então bora fazer agora a última partida Se Deus quiser, né? Vamos lá então Partiu, é agora Pessoal, é o seguinte Deu muito ruim, tudo muito ruim Nós pegamos 2 decks absurdos Não deu pra ganhar Agora é a última chance, mano Juro, se não for agora Vai pro ar com o maior range absurdo do mundo Pro canal, mano Meu Deus do céu Então partiu Vamos lá então pra mais uma partida Vamos ver o que vai dar Eu escolhi aqui o terremoto ou o tronco Terremoto ou tronco Eu vou de tronco Vou de tronco Tem aí o Goblin com um dado Vamos de Isso, beleza Deixa eu ver aqui uma coisa Vamos desse aqui, beleza E vamos com esse Tá bom Bom, vamos lá O deck aqui tá meio maluco, hein? Sem não Dá até receio, mano Vamos ver Vamos ver o que vem por ali Vamos lá Tem ali Goblins lanceiros Vamos ver se a gente coloca lá na frente Pra rodar o deck Dá um dano, né? Também Mesma coisa aqui Esse tronco também ali Beleza Dando dano ali Dando os pequenos Thank you Sorry Não, isso aqui E vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein? Vamos lá Partiu, partiu Vamos que vamos Tem que dar bom agora Senão eu vou dar um Nem fala, mano Meu Deus do céu Mano, não quero nem ver o que vai acontecer Vamos lá Estamos ali Estamos passando com os espíritos Tem ali bola Hum Tá, tronco aqui E Goblin lanceiro ali Pra dar dano também Vamos dar dano ali Vamos acabar com tudo Boa Boa Passou ali Beleza Tá Temos um dano ali Do outro lado Agradável E vamos ali agora Com bola de fogo Vamos lá Derruba, derruba, derruba Boa Tá Deu um dano ali de queda Não tem problema Não tem problema não Vamos lá Vamos tentar fazer o nosso combo De cemitério Tronco ali Pra acabar com a princesinha E olha o dano que a gente vai dando Lá do outro lado Do lado, hein Meu amigo Aquela torre já caiu, mano Conseguimos, mano Meu Deus do céu, mano Que desespero Jogar desafio da estratégia Me deixa nervoso, mano Me deixa nervoso Me deixa nervoso É absurdo nervoso Que a gente passa Nesse desafio da estratégia, mano Não é do bem isso aqui, mano Não é do bem, mano Boa Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos De novo De cemitério E botar aqui, ó Aqueles amigos ali Vamos ver se a gente pega ali Boa, mano Boa, mano Bola de neve Bola de neve Bola de neve Vamos ali tentar destruir tudo Beleza Levamos Levamos ali Bota mais um cemitério Lá na frente, mano E acho que dá pra gente Fechar isso aqui, hein Não sei porquê Mas acho que dá pra gente Fechar aqui, hein Estamos na vantagem Estamos na vantagem Vamos ver o que vai dar Já vai dando dano ali Beleza Deu bom Beleza Ele botou o terremoto, mano Ele botou o terremoto, mano Vamos lá Botar cemitério ali na frente Acho que deu GG Acho que deu GG Mandar beijinho ali de dragão pra ele Gritar pra caramba Porque ganhamos Finalmente Depois de duas partidas absurdas A gente pegou um deck aí muito bom Ele tinha balão Nós tínhamos counters bons pra ele Bola de neve Máquina voadora Morcegos Goblin lanceiro Tava bem fácil pra defender Então deu bom Conseguimos dar Conseguimos fechar esse desafio Ganhar a terceira carta lendária Então Deu GG, moleque Muito bom Muito feliz Vamos então recuperar aqui Nossa Décima segunda vitória Cemitério Terceiro cemitério Do desafio É isso Conseguimos fechar, hein Fechamos o desafio da estratégia Já não dá mais pra entrar Agora Temos aí daqui Dois dias e sete horas O desafio Da mini coleção Que é aquele desafio Que a gente faz Pra conseguir mais vitórias Acho que é cinco derrotas Se não me engano Muito bom Conseguimos ali Vou dar até doar aqui Eu tô feliz Estou aqui com cinco mil setecentes e três Troféus Vamos lá Que a meta é essa daqui É tentar bater Campeão Olha A campeão já bate uma vez Tem que bater de novo No mínimo Beleza Então é isso Não esqueça Estou ao vivo no Facebook Vai clicando aí no like Se inscreve no canal E é claro Quer participar das lives Dos vídeos Vai aqui O link tá na descrição Beleza Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui